Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo de React Native Então assim, vai ser só para vocês entenderem o que é React Native E uma forma que eu tenho muito mais prática de configurar o ambiente Então, React Native é um React Sendo que o React que a gente vê, a gente viu o React.js até agora Acho que até o momento eu gerei 12 vídeos Mas provavelmente deve acontecer mais vídeos do React.js conforme for necessário Mas assim, os fundamentos do React continuam constantes Tanto para o React.js quanto para o React Native O React Native vai rodar mobile, o React.js vai rodar na web Mas nós vamos criar aplicativo, nós vamos trabalhar com JSX Nós vamos criar componentes Ou seja, o princípio é exatamente o mesmo Tudo igual, nós vamos estar ali trabalhando com React O que, assim, entre aspas, muda um pouco para a gente É a relação JSX com CSS Isso aí vai mudar um pouquinho Mas que a gente vai conseguir abrandar usando algum recurso também Para nos facilitar, porque no React.js nós vimos o uso do Bootstrap E a gente também vai tentar usar algum recurso Como, por exemplo, material design, etc. Para poder ficar interessante Mas isso a gente vê um pouco mais para frente Hoje eu quero mostrar, configurar e deixar funcionando Então, vocês vão ver aqui Eu estou no site do React Native Então, o React Native runs on React Ou seja, ele executa sobre o React E ele trabalha com os conceitos que nós já mexemos Components, criação de components Óbvio JSX, que é aquele HTML disfarçado que a gente retorna Props e states Foram os quatro itens que nós trabalhamos E ele já trabalha com isso também Então, ou seja Quem souber React.js Está um passo à frente para entender React Native Então, aqui tem um exemplo do primeiro componente Um primeiro componente aqui Então, ele criou um cat Lembrando que a gente pode criar o componente como função Ou como classe Aqui está como função Cat, né? E aí lá, ó Hello, I am a cat E aqui está o preview disso, né? Em formato web Eu posso botar em Android, ó lá Tap de Play Ele não vai poder rodar aqui Porque não tem a capacidade, tá? iOS My device E aí vai Isso aqui que eu vou mostrar para vocês Hello, I am your cat Então, está aqui Está vendo, ó Uma coisa que vocês têm que ver É a diferença das tags Está vendo aqui, ó Text Não é div É essa que vai ser, de repente A diferença para a gente, né? Não é HTML Então, ele tem as tags do JSX específicas para o mobile, tá? Então, isso é um problema Então, olha lá Ele importou o text, né? Deixa eu ver Está aqui em cima, né? Ele importou o text Botou E mostrou ali o text Né? É Mas a gente pode, ó Aqui tem um outro exemplo Hello, é Mauro Tá? Deixa eu ver Também está trabalhando com text Nesse outro exemplo Então, assim Óbvio Nós vamos mexer com mais Aqui, ó Aqui ele criou a view Que é a nossa div Na verdade Aqui ele chama de view É uma view completa Dentro dessa view ele botou um texto Botou um text input, ó Text input Posso digitar E aí ele vai definindo aqui os estilos Está vendo? Então, assim Deixa eu ver o que é mais aqui, ó Tá? Mesma coisa Aqui Ele está exibindo, ó Get, né? Ele está exibindo um componente Dentro do outro componente Conforme a gente viu Então Está usando o props, né? Que ele passa por parâmetro, né? Cat Name igual a Mauro Ele já vai renderizar E vai mostrar Tudo que a gente já viu E Deixa eu ver Props ainda Deve ter com state também É Está aqui, ó State E aí ele faz as coisas acontecerem Está vendo? Olha lá Já está ficando com uma carinha mais bonitinha E aí vai Então É Button O que a gente vai O esforço maior, de repente Vai ser aprender a lidar com os componentes Mas isso no próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Muito bem Alan E para instalar esse troço E fazer funcionar? Bem Obviamente Se você Existem os princípios Básicos de desenvolvimento mobile, tá? Que você vai ver Independente de qual que seja Se é React Se é Ionic Seja lá qual for Vocês vão ver aqui A sequência Todos falam isso Além de instalar A biblioteca usando o NPM É mesmo o Node Que a gente já viu Você tem que configurar Um ambiente de desenvolvimento Para poder compilar Então qual é esse ambiente de desenvolvimento? Para Android O Android Studio E para o iOS O O Xcode Mas você tem que estar no Mac E etc e tal E aí sim Você vai fazer Vai jogar para ele Ele vai compilar E vai exibir o dado Vai criar um emulador Na tua máquina E tudo mais Eu sei que tudo isso Demanda Equipamento E a nossa situação Não está assim Para que todos Tenham equipamento Então o React Tem um esquema Bem interessante Bem mais leve Chamado X Porque é o que eu vou usar Com vocês Que ele vai rodar Sempre tudo do seu celular Direto Tá Então eu vou criar Uma primeira aplicação Só não sei como é Que eu vou demonstrar Isso para vocês aqui Porque vai rodar No meu celular Mas tudo bem Então aqui Nesse site Aqui mesmo Do React Native Dev Você tem aqui Setting up The development environment Tá bom Muito bem E basicamente Você só precisa Ter o Node Instalado Uma vez Com o Node Instalado Deixa eu abrir o terminal Você vai criar Você vai instalar Você vai rodar Esse npm Instal Menos g ExpoCli E aí Esse ExpoCli Ele faz o seguinte Ele permite Que você escolha Onde você quer Executar O teu aplicativo Se você quer Executá-lo É Pelo Android Studio Se você quer Executá-lo Pelo Xcode Como é o padrão Ou se você Quer executar No browser Ou se você Quer executar No seu celular Ah E como que faz Para executar No celular Aí é uma coisa Interessante Você tem que Instalar um aplicativo Leve Que tem no seu celular Chamado ExpoGo Você instala o ExpoGo No seu celular E ele vai rodar Direto O código vai estar Rodando Igual a gente fez No React Conforme a gente já altera A salva Não processa No browser Conforme você altera A salva A gente já processa No seu celular Automaticamente Automaticamente Tá Então é É É bem tranquilo Tá Então vamos lá Então deixa eu mostrar Aqui Então eu já tenho Isso aqui executado Eu já tenho o npm install Menos g Expo Cli Esse menos g É global Para ele rodar Para todos os Como instalado Mesmo E aí para criar A aplicação Deixa eu vir aqui No desktop Para criar uma aplicação É expo Init E o nome da aplicação Vou chamar de app 1 Aqui Tá E assim como é O npx Create React app E o nome do aplicativo Que demora um pouquinho Isso aqui também vai Demorar um pouquinho Tá Ele primeiro vai me perguntar Qual tipo de template Eu vou usar Se é um em branco Um branco com typescript Um tabs Mine E etc Vamos ao blank A gente vai criar tudo do zero Tá Então ele vai começar A fazer o download Das bibliotecas Tá Vai criar a pastinha Vai baixar Igualzinho é Tá Óbvio Vocês vão ver Por aí Que para criar Uma aplicação React native Né É Você pode usar Aqui direto Né O npx Create React Native App Tá E vocês vão ver Muitos manuais Por aí Falando disso Mas eu vou Trabalhar aqui Ó Nativo Né Você escolhe Né Tá aqui Né Então por exemplo Em Windows Vocês estão Para Android Aí tem todo o processo De instalação Isso aqui É o que vocês vão ver Mais por aí Explicando Mas isso tem um peso Computacional grande Para a máquina Vamos por aqui Que é mais fácil Então ele está criando Aqui ainda Tá Eu vou deixar A aplicação Uma aplicaçãozinha Simples Rodando Mostrando para você Pronto Criou Vou criar Vou entrar no diretório Ó CDAPP1 E NPM Start Vamos dar um enter E vocês vão ver O que é que ele faz Tá Ó Olha só Vai abrir no browser O Expo Developer Tool Tá O que ele está abrindo É a ferramenta De desenvolvimento Do Expo Vamos aguardar Um pouquinho Está aqui Ainda está Starting Tá Demora um pouquinho Isso vocês já sabem Pelo React.js Enquanto ele está Carregando Deixa eu abrir Aqui o VS Code E abrir o projeto Para mostrar Para vocês App1 Ele ainda está Startando Ali Então olha só A aplicação O princípio É o mesmo Então a gente tem aqui O app.js Tá vendo Ó Em que ele tem aqui Algumas coisas Que ele já cria Automaticamente Tá O Aqui tem alguns ícones Que ele adiciona Né E aqui está Os pacotes E tudo mais Tá Então O importante Para a gente aqui Está isso aqui Ó Ele criou Um Um style Tá O CSS Dele é sempre assim Olha lá Aqui ele criou Por function Mas podia ser Por classe Tá Então aqui Ele criou Um style Style Sheet .create Container É um flex É uma coisa É a forma Que ele tem Igual do bootstrap De fazer as colunas E tudo mais Background Ele vai alinhar Tudo ao centro E justificar Ele vai escrever OpenAppApp.jl To start working On your app Vamos ver Então vamos ver Se É Eu estou nele O app de extra O text é esse aqui Vamos ver Vamos clicar aqui Ó Run in your In web browser É que eu quero rodar Para mostrar para vocês No browser Olha lá Então ele vai começar A fazer agora Isso através do web browser Se você instalou O O Expo Aí está Começando Está vendo OpenAppApp.js Se você instalou O Expo Cli No seu Android Por exemplo Você vai abrir o Expo Tá Eu vou abrir aqui Vocês não estão vendo Meu celular Eu sei Mas depois você faz Vocês vão abrir o Expo E tem No Android Tem a opção Scan QR Code No Expo Quem usa IOS Quem usa O iPhone Vai abrir a câmera E na câmera Vai ler o QR Code Quando ler Ele já vai ser direcionado Então cada um é de um jeito No Android Você tem Dentro dele A opção Scan QR Code Quando eu clicar Em Scan QR Code Eu aponto Meu celular Para esse QR Code Que está aparecendo Aqui embaixo Olha lá Ele já me avisa Que Que ele vai rodar No meu celular E eu estou já Visualizando a aplicação Aqui rodando Dentro do meu celular Vocês não vão conseguir ver Mas eu estou vendo aqui Também A opção Web Deixa eu parar aqui Essa aqui Para não ter problema E eu vou mudar aqui O texto Para vocês verem Isso funcionou Opa É Meu aplicativo Mobile Funcionou Vamos salvar Meu aplicativo Mobile Funcionou Vamos botar Isso aqui Em modo Responsivo Nunca lembro Onde é isso Modo de design Responsivo Como se fosse Um É Aqui ele é meio emitido Então ele vai mostrar Um iPhone Não tem problema Não Vamos mostrar aqui O iPhone Assim ó Meu aplicativo Funcionou Né E eu posso vir aqui Por exemplo Quando está background FFFF Vamos botar um Background Green Salvei Olha lá Né É Tá Então aqui ó View Os styles Que eu estou usando O text O status bar Que está aqui embaixo E está aí Então gente Assim vocês veem Uma forma muito prática Sem precisar mexer Nada do que a gente Mexeu até agora Para fazer o aplicativo React Native Funcionar E eu quis mostrar Para vocês também Como que é o aplicativo React Native É só uma apresentação Nada demais Próximo vídeo A gente vai fazer Alguns avanços Vamos inserir Alguma biblioteca Que nos ajude A melhorar A visualização Dos dados E etc Mas eu quis dar Esse startup Para vocês entenderem Como que funciona O processo O processo O processo Que nos ajude